Uma bomba explodiu a passagem de um autocarro no Cairo, furindo cinco pessoas. Este é o primeiro atentado contra civis nos últimos meses, mas o engenho pode ter explodido antes do momento previsto. A polícia egípcia descobriu e desativou mais bombas artesanais no local. Uma fonte militar explicou que deveriam explodir depois da chegada das forças de segurança na sequência do primeiro arrebentamento. Este atentado é o segundo em dois dias. Na terça-feira, um suicida fez-se explodir num automóvel carregado de explosivos, junto ao quartel-general da polícia na cidade de Mansoura. O ataque fez de seis mortos apenas um era civil e mais de 130 feridos. Apesar do atentado ter sido reivindicado por um grupo próximo da Al-Qaeda, o Ansar Bait al-Maqdish, e de ter sido condenado pela Irmandade muçulmana, ontem o governo egípcio declarou a confraria formalmente como uma organização terrorista. Os militares derrubaram o presidente-eleito, o Mohamed Morsi, em julho, alegando uma deriva islamista e prometeram um processo democrático em 2014.